Hoje, 1º de dezembro, é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. A data é importante para combater o preconceito e conscientizar a população de que falar sobre a doença é importante. Estima-se que no Brasil existam cerca de 135 mil pessoas que vivem com HIV e não sabem. A AIDS é uma doença infecciosa transmitida pelo vírus HIV que ataca o sistema imunológico responsável por defender o organismo de doenças. Segundo estimativas do Ministério da Saúde, no Brasil, 900 mil pessoas vivem com HIV e cerca de 135 mil não sabem. O registro da infecção é maior entre jovens na faixa etária de 20 a 34 anos, especialmente entre os homens. Por isso, a importância de buscar uma testagem para saber do diagnóstico e começar o tratamento o quanto antes. Se a gente faz o tratamento, se a gente faz o diagnóstico precoce, o tratamento, antes de chegar nessa fase, a pessoa pode nunca desenvolver a AIDS. E se a gente descobre nessa fase de AIDS, também com o tratamento, a gente consegue recuperar as defesas do organismo da pessoa, melhorar essa imunidade e tirá-la dessa fase de AIDS. Para controlar a doença, o Ministério da Saúde distribui preservativos e testes rápidos. Também oferece gratuitamente medicamentos. Esse hospital, no Distrito Federal, oferece o tratamento e apoio psicológico às pessoas infectadas com HIV. Ainda existe a questão do estigma, de preconceito em si mesmo, em relação à pessoa que vive com HIV. Então, o atendimento da psicologia é muito voltado para a questão da adesão ao tratamento, para a questão da aceitação do diagnóstico, da revelação do diagnóstico, seja para companheiro, companheira ou para alguém da... Esse Instituto Vida Positiva, no Distrito Federal, atua desde 2006 para defender e garantir direitos socioassistenciais das pessoas que vivem com HIV. A ideia é ajudá-las a superar preconceitos enfrentados no dia a dia. O trabalho aqui é de formiguinha, é de cuidar de tudo, assistência em todos os sentidos, até conseguir saírem daqui formados com aquilo que eu disse inicialmente, com uma vida digna e serem respeitados pela sociedade que tanto os condenam.